Meio dia e 51 minutos de volta com o Jornal do Meio Dia e olha, há quase dois meses a gente vem mostrando aqui na RIC TV Record bons exemplos de pessoas que se dedicam pra fazer o bem, pra ajudar a quem precisa. E hoje nós vamos mostrar o exemplo de 16 voluntárias que estão ajudando bebês prematuros com um simples gesto. Veja agora na reportagem de Maurício Catani. Você imagina o que essas agulhas e novelos de linhas são capazes de fazer? Calma aí que nós vamos mostrar pra você. Aos poucos as donas dos objetos vão pegando eles em uma verdadeira costura da solidariedade. Através das mãos habilidosas destas mulheres, a linha vai se transformando até ficar na forma deste pequeno povo colorido que você já já vai descobrir pra que ele serve. Enquanto isso, a dona Márcia, que aprendeu a fazer crochê quando criança, fica concentrada em acertar os pontos da bondade. Muito gratificante fazer uma boa ação. Todas elas são voluntárias e tiram tempinho pra fazer o bem. Isso mesmo, fazer o bem. Através do crochê e do povo, que tem um significado enorme, não é mesmo, dona Noêmia? É um prazer imenso, né, a gente poder ajudar o próximo, ainda mais uns bebezinhos tão carentes no momento e tão necessitados de um carinho pra se desenvolver. E a gente, eu acho que faz isso com tanto entusiasmo, gratidão e energias positivas pra esses bebês, pra que eles possam, rápido, ficarem melhores e com a sua família, porque quando a gente tem filho, a gente que é mãe, sabe o quão precioso é sair do hospital e levar o nosso bebezinho junto. Agora você entendeu o que estava querendo dizer. As 16 artesãs se reúnem toda quarta-feira bem aqui nesta roda de amigas. A ideia de confeccionar o povo veio de fora, lá da Dinamarca, através de pesquisas. E não é que tudo isso deu certo por aqui? Não tem, não tem explicação, a alegria que a gente sente em poder estar dando uma coisinha tão simples, uns pontos tão simples, fazer uma grande, juntar um grande pessoal assim em torno de um projeto desses do povo. Com o Novelo é possível fazer até quatro povos que irão servir de aconchego para os bebês prematuros. E chegou a hora delas irem realizar a primeira entrega, lá no Hospital Santa Catarina. Olha aí o Brian ao lado da mãe dele. O menino nasceu com apenas 29 semanas, pesando 1,86 kg. Ele nem imagina que logo, logo vai receber um novo amigo, que vai fazer companhia enquanto ficar na incubadora. E não demora muito, as voluntárias do Agulhas do Bem chegam no hospital, com 31 povos que serão distribuídos na UTI Neonatal, que recebe por mês até 50 bebês prematuros. Esse gesto de carinho delas pode ajudar na recuperação deles. Ele tranquiliza, ele acalma, ele dá a sensação de segurança, porque ele também lembra um pouquinho do ambiente intraútero. Os tentáculos do povo lembram o cordão umbilical. Então a criança tende a segurar os tentáculos e se sentir mais segura. O Brian também recebeu o seu amigo povo. E para a mãe dele, o bichinho de crochê terá um significado diferente. Com certeza, isso é para lembrar que os dias difíceis são, no final, vem a recompensa, né? É por meio destas mãos solidárias que as parceiras do bem estão transformando a vida de quem ainda nem tem noção do que vem por aí. Porque todo esse carinho retorna para a gente.